Bom, Eric, vamos começar então, tá? Enquanto, pode ir fazendo. Enquanto o Bolinha explica pra gente o porquê dessa fama toda, não só da feijoada, que essa é imbatível mesmo, né? No Brasil todo, a mais conhecida e a mais gostosa, mas o bobó de camarão, ele surgiu como? Isso. Por ser um prato brasileiro, e o Bolinha sendo uma casa de fazer a melhor comida brasileira, o melhor prato brasileiro, eu, em uma época, falei, eu e meu pai era vivo ainda, vamos fazer, vamos complementar com mais coisas brasileiras. Então a gente resgatou o bobó de camarão. Deixa eu te dar uma colher aí, peraí. Deixa eu ver qual cor você prefere. Ih, o Júlio Cruz já passou por aqui, tá vendo? Levou todas aquelas embora. Acho que tem aqui, olha. Eu tenho aqui. Tem. Obrigado. Ele vai refogar agora o camarão. Camarão. Aí você resolveu, vocês resolveram, colocar o prato. E até hoje, tá no cardápio. E coisas paulistanas também. Agora vem cá, deixa eu ver uma coisa. Você tá misturando dois tipos, é isso? Exatamente. O chiquete. Porque é pra você ficar com camarões grandes e miúdos e ter bastante camarão no teu prato. Um truque. Ah, tá certo. Usa dois tamanhos. Agora esse daqui é bitelo, hein, menino? Pegar um garfo pra mostrar. Olha ele já sem a casca e todo, como tá grandão. Ah, isso. Obrigada, querido. Olha lá, olha que bonitão que tá o camarão. Como é que eu faço pro camarão ficar bom, bolinha? Pra não ficar, primeiro, puxa, meio, né, assim, borrachudo. E pra não perder, né? Porque você compra um camarão grande, de repente ele vai diminuindo, diminuindo, some. É, dois por um. Você compra dois quilos de camarão, você só tem um de carne. O resto é casca. Nossa. Então, você vai usar o camarão congelado, prático fazer desse jeito que a gente tá fazendo. Deixa fazer esse caldo, ele vai tirar o caldo do camarão e vai separar o camarão levemente rosado. É a primeira, não muito pra não... Não pode ficar muito no fogo, eu tô vendo que ele tá fazendo com o fogo bem baixinho, né? Isso, ele põe um azeitinho de dendê, que já é pra tomar gosto. Tá, e você já... Você tinha temperado esse camarão ou não? Não, ele temperou agora com sal e pimenta. Só com sal e pimenta na hora que vai colocar na frigideira? Isso, nesse... No recipiente? Na hora, nada antes. Tá. Tudo na hora. E o azeite de dendê, por que ele? Porque ele é clássico da cozinha. Não, mas porque ele já pra começar. Porque ele dá aquela cor mais bonita. Bom, aí ele já tá picando, né? Bem pouquinho, já tá... Eu vou ler os ingredientes, tá bom? Enquanto o seu camarão ficar rosa. Vamos lá, porque aí dá pra dar um passeio aqui que tem... Deixa eu tirar da frente da mandioca aqui. Que é fundamental pra um bom bobó. Você vai usar... E a qualidade dela é fundamental. Escolher a mandioca molinha. Agora, então, como escolher mandioca molinha, meu querido? Porque a gente compra, às vezes, e cai do cavalo. Pergunta pro quitandeiro. Você não tem jeito de saber. Não tem. E se ele quiser te enganar, vai? Vai. É muito da safra. É. É. Da safra, da sorte, e se Deus quiser, vai tá boa. É, porque tem a própria época, né? É verdade, tem sim. Aliás, na Bahia, já que estão fazendo bobó de camarão, tem uma mandioca, aquela bem amarelinha, né? Que é uma coisa de boa. Meu Deus. Essa é a ideia. Eu adoro macaxeira. É. Seis camarões, a sugestão, seis camarões grandes por pessoa, você faz a conta, e depois você compra meio quilo de camarões menores e junta. E enche o teu bobó. Fica com bastante camarão. Tá certo. E um truquezinho que a gente usa, que são pedacinhos de mandioca cozidos dentro do bobó. Então, você come camarão, um toquinho de mandioca no creme. Fica uma delícia. Legal. Olha aí, todo o segredo do bobó de camarão mais gostoso lá de São Paulo. Um quilo de mandioca e um litro de leite. Uma garrafa pequena de leite de coco. Isso. 250 ml ou duas xícaras de chá. Tá bom. Uma lata de creme de leite, você usa o soro e tudo? Não. Então, você não a lata. Vamos, creme de leite fresco. O fresco. Então, um vidrinho também. Desculpa, eu pus errado. Tá, um vidrinho. Um vidrinho de 250, a mesma quantidade do... Do leite de coco. Do leite de coco. Três colheres de sopa de azeite e uma xícara de chá de azeite de dendê. Tudo bem mesmo pra quem não tá acostumado com o dendê? Põe meio. Tá bom. Diminui. Não tá acostumado? Tira. Põe o normal. Tá bom. Ah, mas um pouquinho tem que pôr, né? Tem que pôr. Muito gostoso. Três dentes de alho, uma cebola grande, um pimentão médio verde, dois pimentões médios também, vermelhos, cebolinha pra decorar e sal a gosto. Ô, Bolinha, eu vou sair pra dar um recado. Tá. Não, eu queria só um adendo aqui. Cebolinha pra decorar porque o paulista não é muito de coentro. Não é mesmo. Eu sou, eu sou coentro maníaco. Eu não gosto. Você não gosta. Então é a sugestão só. Faça com cebolinha ou se você quiser faz com... Salsinha ou coentro. Salsinha ou coentro. Falou. Eu já volto aí então, tá? E vamos voltar lá pros nossos camarões. E aí, Paquito ou Eric? Quem é, Eric? Tanto faz. Tô acostumado já. O Paquito também, né? É, e bem-vinda. São seis anos de Paquito. Ah, então tá bom, né? E Paquito é até legal. Agora, porque eu não sei, ele deve dançar bem ou... Eu não tenho explicação. O Moutro Potos de quando tinha 17 anos era muito gato e todo mundo achou, olha, era um Paquito da Xuxa. Você não falou Paquito de verdade, não, né? Não, não. Senão já ia pedir pra dançar, né? Se tá aqui, já dança. Como é que tá aqui? Tá ligado isso, gente? Tá. Meu pai tá tão fraco. Não, então, agora o que acontece? Ele soltou a água, né? E vai virar aquele... Caldo do camarão. Ah, que você precisa, tá? Pra dar sabor na mojão. E aí, ó, você tá vendo que ele já deu uma rosadinha? Já. Já tá? É isso que você quer. Isso. Por quê? Porque é aquele que você falou de ficar borrachudo, né? Se fica muito tempo... A gente vai tirar agora. Tá bom, então pode fazer isso. Agora ele vai separar o caldo do camarão. Ah, você vai separar? Ah, você tem uma peneirinha aqui, né? Tá. Pessoal aí te ajudando. Agora me conta, hein, Bolinha, 72 anos. O que você tá preparando? Vai ter Natal? Vai ter Ano Novo? Já me conta tudo pra gente convidar aí o público. Natal é tradicional, Bolinha. Fecha. Fecha. Natal é com a família. Almoço, jantar, tudo fechado. Almoço e jantar, tudo fechado. Tá bom. Que ótimo, né? Antes todos fizessem isso porque os funcionários também têm o direito de viver o seu próprio Natal. Mas se todos, todos fizerem, onde é que o pessoal vai comer? Em casa. Porque não custa fazer. É mesmo, né? Porque Natal é uma festa tão família. Não, mas nós temos essa tradição desde que meu pai começou. O dia de Natal é pra ficar em casa. Então, a gente preserva muito isso. Tá. E Ano Novo? Ano Novo, normal. Ano Novo, normal. Dia 31 fecha, 6 horas da tarde. Tá, mas almoço normal. No almoço do dia 1º do ano, a gente trabalha. Beleza. Eric, o que você vai fazer agora? O camarão já tá aqui? Você vai bater não, né? Não. Então vamos pôr ele pra frente. Ele fica reservado. Pra todo mundo ver, ele já tá aqui, ó. E o caldo que ele conseguiu. E o caldo que você... Isso, o caldo do camarão. Pegou dele. Porque o gostinho tá todo aí, né? Sim. Exatamente. Por isso que você puxa ele no dendê, já dá o sabor do dendê também. Tá. Aí que a gente vai fazer. A gente vai misturar o caldo do dendê, a gente vai usar a mandioca, né? Tá. Normalmente você já vai cozinhar a mandioca. Eu tenho a mandioca cozida aqui. Ok. A gente pica em pedacinhos pequenos, tá? Porque a gente vai usar parte dela pro caldo, pro molho do bobó. Tá. E a parte dela pra agregar depois, pra dar aquele textura. Que o bolinha tava falando, né? Pra sentir a mandioca. Ou a macaxeira ou a ipim, como você conhece aí na sua terra. Agora, então você não deixa cozinhar muito também. Não, ao dente. Tem que ser cozida, mas não muito pra você conseguir picar, né? Isso. Tá. A textura dela, ó. Tá certo. Entendi. Tá. Então vamos lá. Aí você começa já o caldo. Pode ir. Isso. Aí ele vai começar o caldo com esse... Eu vou voltar o caldo. Com o próprio caldo do camarão. Com o caldo do camarão e a mandioca. Agora sim, hein, Eric? Agora tá tudo. Cozinha de verdade. Agora pegou. Tem que sair fumaça lá. Agora pegou. Assim que eu gosto. Aí a gente vai entrar com uma parte da mandioca. Tá. E uma parte você vai usar pra bater. Vou reservar. Não, não. Essa vai bater. Essa vai bater. Ah, essa vai bater? Com o caldo e tudo? É. Com o caldo. Pra fazer o cremão. Porque eu tenho que aprender a fazer esse bobó, que é um prato tão gostoso, o bobó de camarão. Serve muita gente, né? É muito bom. Aí pra gente dar a textura do... Uhum. Ele tem uma combinação de leite, creme de leite e leite de coco. Nesse... Tudo que eu falei tá aí dentro. Nesse cozinha. Aí vai tudo aí pra dentro. Tá. Eu não vou colocar tudo agora pra gente ter espaço pra bater. Tá bom. Tá. Entendi. Porque senão não vai caber aqui no liquidificador, né? Isso. E aí você faz o que com ele agora? Você deixa ferver? Não, não. É só dar uma esquentada pra dar uma amolecida na mandioca, porque ela está fria, né? Sim. Mas em casa, terminou de cozinhar, deu aquela esfriadinha, você cortou... Já pode juntar e bater. Já pode juntar e bater. É que aqui ela tá fria, ela tá com uma consistência mais firme. Ah, tá. Agora que eu entendi. Então aqui você só tem o leite. Só o leite. Aqui o creme de leite fresco e o leite de coco. Isso. Achei que tivesse tudo junto. Não, não. Eu vou agregar assim que eu bater. Ah. Aí vai fazer o creme. Então o leite de coco e o creme de leite, que é fresco, você não bate. Não. Tá bom. Entendi. Ok. Agora, ó. Cada um faz uma coisa lá? Ou você, por exemplo, você faz feijoada, faz bobó? O que mais tem lá no Bolinha? Bolinha? Não, a gente trabalha em equipe. Todo mundo faz de tudo. Todo mundo aprende. É lógico que feijoada é o que mais sai. O que mais sai lá no Bolinha, depois da feijoada? Depois da feijoada, tem o prato virado a paulista. Ah. O tradicional virado a paulista. Tem feijão também. Tem sopão. Bolinha é feijão. Não tem jeito. É feijão, né? É isso daí. Próxima vez você vai fazer o virado a paulista. Já dá pra bater, meu amor? Já. Você quer uma concha ou não? Vai derrubar, né? Eu acho melhor. Derruba tudo. Vai lá. Eu acho melhor. Pode pôr aí. Eles têm prática. Tem. Se eu fosse fazer isso em casa, já ia fazer arte. E eu? Não é? E eu? Você nunca foi pra cozinha, né? Vou. Vai, né? Fui. Fui, mas minha mulher, por exemplo, ela fala, quando eu vou trocar uma lâmpada em casa, ela fala, o que você vai fazer com essa lâmpada? Eu vou trocar lá. Então pega duas. Por aí você vê como eu sou jeitoso. Isso, Eric, é o que vai engrossar o caldo, é? Sim. Que todo mundo que já experimentou o bobó de camarão na vida sabe que ele tem um caldo bem grossinho e muito saboroso. Deixa eu ver aqui, Eric, pera um pouquinho, porque às vezes você tem que encaixar. Ah, eu encaixo. Olha, esse do fogão eu ainda entendo muito. O liquidificador é super meu amigo, adoro ele. Ele me obedece, ele liga quando eu falo, desliga quando eu falo. Agora o fogão, ele não vai muito pra minha cara. Às vezes ele faz de propósito, não esquenta, é só pra mim, tá? Acredita? Então, aqui... Você já teve um fogão inimigo? Fala, querida. Depois que você bate, ele vira um creme. Olha, despeja aí do alto pra gente ver. Olha só que bacana o que é o aipim, né? E olha a cor desse bobó. E como ele já fica bem grossinho. Agora, Eric... Essa cor... Você vigia o fogo, viu? Que como eu falei, esse fogão aí, ele demora pra esquentar. Mas quando esquenta, nossa! O bicho é rápido mesmo. E aí, o que você faz? Você deixa ele um pouco aí, não? Não, então, agora... A gente vai agregar os outros ingredientes, tá? Pra dar a textura mais aveludada. Entendi. Por isso que a gente não bate junto o creme de leite e o leite de coco. Tá. E o Bolinha... Pode pôr. O Bolinha me falou que o creme de leite fresco é melhor, né? Sim, sempre. Fica mais gostoso, com certeza. E rende, né? Não sei se é cisma, mas eu não gosto de trabalhar com leite em lata. É? Não, mas eu pensei que tem outro sabor mesmo. É que às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar na latinha. Que, aliás, não tá nada barato também. Agora, rende pra quantas pessoas você acha que serve? Nessa quantidade que nós estamos fazendo aqui, que eu ditei. Até oito pessoas. Oito pessoas. Tranquilo. Bom, você agregou, vai mexer mais um pouquinho aí e eu já volto, tá bom? Tá bom. Tá, Bolinha? Com licença. Não tá fraco não, né, Eric? Não. E aí? Ele não fez nada assim que eu visse, né, Bolinha? Não. Não que eu deixasse. Muito bem, e agora? Então, aí aqui, como ele fica um pouco tempo, né, vai dando o ponto no fogo, ele vai voltando a ficar creme. Tá certo. Aí vai depender um pouco de como é a mandioca na batida. Sim. E aí a gente testa no terminar o leite. Ah, tá. Se ficou muito grosso, você agrega mais leite. Se ficou mais fino, você não precisa usar o restante do leite. Entendi. Por isso que eu não pus tudo aquela hora. Certo. Porque a gente vai depender um pouco da textura da mandioca. Certo. Tá? E agora, o que você tem ali? A cebola, né? É. O que você faz? Então, agora a gente vai finalizar o bobó. Ah, tá. Aqui eu tenho o creme. Ok. Que já tá pronto. Deixa eu só pegar. Uhum. Tá? Aí na frigideira, a gente vai pegar. Quem gosta de dendê, que nem você tava falando, pode continuar com o dendê. Tá. Quem prefere diminuir... Mesmo o dendê. É. A cor do bobó é por causa que eu puxei no dendê. Sim. Agora, quem não gosta, pode usar o azeite normal. Ok. Tá? A gente vai entrar com o azeite. Porque agora você ainda dá uma temperada em tudo isso, é isso? Então, agora eu vou fritar, né? Puxar. Tá? Então, a gente vai dar uma aquecida aqui no... Vai dar mais cebola e alho agora. É. Antes não foi. Não foi nada. Não, só foi o camarão. A gente só deu a... O camarão deu uma leve salgada. Do sal, você já colocou. Isso. E o azeite. E o camarão aquela hora, tá? Isso. Pode ir, então. Agora que ele vai temperar e refogar. Então, a colher aqui, graças à gentileza dele, já tá lavada, pronta. Então, aqui, no azeite normal, a gente vai entrar com o alho. Aham. Aí, você pôs o alho que eu pedi na receita, né? Isso. Aí, você vai dourar um pouquinho o alho, no azeite normal. Tá? Não deixa queimar. Tá. Isso, só uma dourada. Tem que ficar em cima, né? Porque alho é impressionante. Não vai, não vai. Eu fico com uma raiva, às vezes, que eu tenho que fazer de novo. Não vai, não vai. Você vira o olho, foi demais. Não é, não? Não tem nada pior para amargar do que o alho. O alho, né? Quando ele passa, né? Aí, você tem que jogar fora e começar de novo. A cebola. Aí, a gente entra já com a cebola. Tá. Tá? E os pimentões. Ok. Eu posso colocar esse pimentão e colocar a pimenta americana? Acho que eu posso, né? Se eu quiser. Claro. Por que não? Beleza. Agora, ele fica colorido, fica bonito. É, por isso o verde e vermelho. É. Natal, né? Dá para você fazer ainda aí, ó. Para segunda-feira ou para o dia 25, o almoço de Natal. Por que não? Nós estamos no Brasil. Um prato para lá de brasileiro. Para lá de brasileiro. Tem que ser, ó. A gente tem que abrasileirar mais o nosso Natal, não é verdade? Olha, mais manga do que nozes, do que avelã, mais abacaxi do que avelã, não é verdade? Uma coisa só nossa, jabuticaba, que está bem na época. Então, a gente fica comprando coisa cara, que é usada lá na Europa, porque está um frio danado. Mas a gente tem coisa cara também aqui. Tem. Castanha de caju. Você já viu que preço? Não, está um horror. E é do Brasil, que deveria ser barato. É verdade. E olha que uma castanhinha de caju é bem mais gostosa que uma avelã, eu acho, né? Mas está cara também, né, gente? Está pegando para aqui, tá? Aí, ele já está... Aqui, ó, ele já está dando uma murchadinha, entendeu? E com o brilho todo, né? Sim. Aí, deu essa murchadinha, você já pode entrar com os camarões, porque eles já estão pré-cozidos, né? Que a gente passou primeiro aquele cozimento no dendê. Agora, olha quanto camarão. Que eu gostei desse truque, viu? Porque você comprou os grandes, fez uma conta, mais ou menos seis camarões, porque eles são enormes, né? Exatamente. Por pessoa e mais meio quilo daqueles miúdos, que a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém. Mas também é Natal, né? Então, dá para você juntar aí a família e fazer uma coisa legal. Ô, Bolinha, vem cá, perto de mim, que eu quero te fazer umas perguntas aqui. Eu tenho telefone. Por esse telefone, eu posso comprar feijoada qualquer dia do ano, qualquer hora? Pelo telefone, pelo site, compra direta, ou pelas empresas de entrega. Tá, mas então, nesse telefone tem um ano inteiro, é isso que eu quero saber, qualquer hora. Um ano inteiro, qualquer dia, menos segunda-feira que está fechado. Tá bom. É, onze... Dia e noite. Porque tem gente que come feijoada à noite, pensa que não, o quê? Eu mesmo não ligo. Onze, trinta... E não faz mal. Trinta, meia, um, vinte e dez. Não qualquer feijoada, né? Onze, São Paulo, trinta, meia, um, vinte e dez. É, ou no site do bolinha.com.br. Quantos pratos brasileiros você tem lá atualmente? Hum, oito. Só da cozinha brasileira? Cozinha brasileira e regional paulistana. Ok. Que é nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. O resto, cozinha internacional, mas o carro-chefe do bolinha é feijoada e pratos brasileiros e paulistano. Como o virada paulista, o bobó de camarão. A muqueca de peixe. Uuuh, delícia. Né? Que bom. Rabada. Ah. Dobradinha com feijão branco. Tem gente que adora e não sabe fazer, a gente precisa fazer essa aqui no programa. E aí, Eric, vamos fazer dobradinho? Então, agora já está tudo agregado, tudo puxado, os pimentões já deram uma murchadinha. Tem que ficar também al dente, tá? Pra não ficar muito mole. Desmanchando, né? Isso. E ficou um colorido lindo, lindo, lindo. Aí você pega isso aqui e... Nossa, será que vai caber? Acho que vai ficar na boca. Opa. Peraí, se não couber, nós vamos mudar. Eu já vi que você é bom de panela. Quer mudar? Vamos mudar pra essa? Vamos, Eric. Vamos mudar pra essa daqui, ó. Ó que grandoné essa. Você consegue? Consigo. Vai, bota aí e aí você põe o molho lá. Nossa, como cresce, hein? Dá pra oito, não, dá pra mais de oito, viu? Dá pra mais. Olha que lindo, gente. Dá pra oito ótimos garfos. Oito, é, bons de garfo, né? E ficou lindo o prato, super colorido. Agora, o que eu gostei, você falou que não é a mandioca, né? O Dendê deu uma cor assim. É, o Dendê vai dar, além do sabor dele. Nossa, espetacular. Típico, vai dar também... Segura aí, Eric. Segura aqui o rato. Um pontinho e dá a panela, Eric. Vai, vira a panela. Vamos aqui, ó. Vamos aproveitar tudo. Isso, isso, isso. Nada de desperdício. Olha quanto! Agora que você vai ver a tua habilidade aí. É. Dá a panela pra mim? Agora tenta mexer aí, amigo. Aqui, ó. Olha que lindo! Quanto que rendeu! Com poucos ingredientes. Porque, na verdade, o mais caralho é só o camarão e depende do lugar em que você está nesse país, que tem lugares, né? Porque um país banhado, né? Por oceano, com tanto litoral, com tantas praias, deveria ser mais barato pra todo mundo. Mas não é. Mas, de repente, na sua terra, é. Agora, Eric, o negócio é o seguinte. Você pode servir aqui que nós vamos encerrar. Não, ó. Deixa que a gente come depois. Quer encerrar aí só colocando o teu enfeite? Pode ser. Bolinha, dá um beijo aqui. Me fala, Avenida Cidade do Jardim, número... 53. É uma alegria te receber aqui. Quando ele vem, a esposa também vem, porque é muito devota de Nossa Senhora. Ele está aqui, mas ela está no santuário. Ela está no santuário. E fica lá até a hora de ir embora, né? Um beijo, viu, Eric? Tchau, prazer. Gostei. Esse é bom, hein, Bolinha? Ele é bom. É, ele é bom. Bom de comida, bom de TV também, falante. Adorei. E é a primeira vez dele, hein? É mesmo? É. Está batizada, amor. Estou batizada. Vou te comer, bobozão, gostosão. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti